É... Né? Aqui é outro container, aquele que eu falei, tinha dois banheiros dentro, né? É outro igualzinho. Olha lá, é um container só, não são dois containers não. Só que aqui... Olha nesse piso aqui. Pronto. Marcinha, você não fez, né? Agora você fala pra mim, mas tem um banheiro de costa e ponta, é isso que eu tô vendo? É isso. Um banheiro aqui nesse metade container e na outra metade vai ter outro, né? Olha fora, olha fora, olha fora, eu não falo assim. Olha lá, olha por aqui. Um brindete, um minutinho. Um marcha abrindo, deixando levo. E aqui, pra ninguém ver que eu sou mentiroso, agora tem outro banheiro ali, ó. Um de costas com o outro. Ó, isso aí. Tá, tá, tá. Aqui já deve, aqui, pra você não aguentar. Tá, tá, tá. Entre o ventilador... Esse aqui está cheio. Eu acho que eu faço um quarto daqui, ó. Só que vou colocar essa porta. Não sei se tu vai fazer se não vai fazer se vai ver o clube. Mas dá pra dele ter os dois banheiros de costa e ponta. Obrigado.